Tinha que ter TBT, o TBT que eu quero não pode ser postado Tu de 4 lá no quarto, toma no tapa, toma no rabo Tu de 4 lá no quarto, toma no rabo Tu de 4 lá no quarto, toma no rabo Tu de 4 lá no quarto, toma no tapa, toma no rabo Tu de 4 lá no quarto, toma no tapa, toma no rabo Tu de 4 lá no quarto, toma no tapa, toma no rabo Tu de 4 lá no quarto, toma no tapa, toma no rabo Tu de 4 lá no quarto, toma no tapa, toma no tapa, toma no rabo To de pato pra no pato Alma monta com o rabo A DOS TRAVÍCULTI Aga paraВe o seu lugar A DOS TRAVÍCULTI Aga para o meu maior A DOS TRAVÍCULTI A DOS TRAVÍCULTI Tinha que ter CBT, o TBT que eu quero Não pode ser postado, tu de 4 lá no quarto Toma no tapa, no rabo, tu de 4 lá no quarto Toma no tapa, no rabo O TBT que eu quero, não pode ser postado Tu de 4 lá no quarto, toma no tapa, no rabo E o jacaré só conheço o praga Toma no rabo Jutalo Jutalo Não conduz Toda vez esse fúlgur Eu quero matar deermos postados 2 de 4 lá no quadro Toma no tab고 no rabo 2 de 4 lá no quadro Toma no tabar no rabo Lá do 64, tipo de Ağ為什麼 Tüh drag Na na Ağ Ağ Lá dem De Ap Um Lá E Eu não sei mais.